Oi pessoal, bom dia! Pra quem não me conhece, eu sou a corredora Madonna da Gafisa. Eu estou aqui pra apresentar pra vocês o nosso mais novo lançamento, o Sena Tatuapé, localizado aqui na rua Tuiuti 626, pertinho do Parque do Pequeno. Bom gente, o Sena Tatuapé, ele fica aqui na rua Tuiuti 626, tá? A gente tem um terreno aqui de quase 5 mil metros, são 4.868 metros de terreno, tá? Ah, logo na entrada aqui você tem um porte-cocher, pra você não ficar parado no trânsito, na própria rua, quando tiver que entrar ou sair, até mesmo embarcar ou desembarcar alguém do veículo, tá? São duas torres, iguais a essa, cada torre tem 21 andares, são 4 unidades por andar, lazer completo, tá? Nós temos a torre Eucalipto e a torre Jacarandá. Na torre Eucalipto nós vamos ter um salão de festas, tá? Ele tem um deck aqui pra apoio e ele também faz integração com a churrasqueira, forno de pizza e chopeira. Academia, espaço funcional, piscina coberta com raia de 25 metros, aquecida, com aquecedor solar, piscina social com deck molhado e hidromassagem na piscina, hidromassagem muito bom. Piscina infantil, playground, brinquedoteca. O nosso outro salão de festa também, ele é bem bacana porque ele tem uma ilha no meio, ele é um salão de festas gourmet, então se você precisar preparar um jantar no salão de festas, nós vamos ter todo esse apoio. quadra gramada com pet place, play aventura também pra criançada e lá todo equipado e decorado, sem custo adicional. Ah, e eu já ia me esquecendo, o projeto ele é constituído por duas vagas de garagem pra todas as unidades e depósito privativo no subsolo. Então meu primeiro convite é que vocês venham ver o decorado, nosso salão lotado, olha que legal. Faltam ainda um mês pra nosso lançamento oficial, nós temos quatro opções de plantas, tá? Pra você configurar da melhor forma pra você e toda a sua família. Agora eu vou apresentar pra vocês o decorado, tá? A gente tá com uma configuração de duas suítes. A gente tem a opção da cozinha aberta ou fechada, sala ampliada ou não. Banheiro de serviço, tá? Que você pode também optar pra fazer um depósito. Se você não for precisar utilizar, tá? A varanda a gente já entrega com a churrasqueira, com a coifa na cor preta. Toda a parte hidráulica e elétrica também, 110, 220, se você precisar colocar uma adega. Olha essa varanda, que linda. Maravilhosa, né? Os dormitórios também tem um tamanho ideal. Você consegue tomar banho com mais... Os dormitórios também tem o tamanho ideal pra você e pra toda a sua família, tá? Ó, banheiros com ventilação natural. Olha essa janela, olha o tamanho dessa janela, gente. Muito bom, né? Banheiro espaçoso, tá? Não é... Cabe pessoas no chuveiro, não dá pra lavar o cabelo. City do casal.